Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu quero orar por você, mas eu preciso te entregar uma direção da parte de Deus. Deus, saiba você e nunca esqueça disso, que nas coisas de Deus não existem coincidência, não existem obras do acaso. Eu falo isso todos os dias aqui e hoje mais do que nunca. Você que está aqui comigo nessa manhã, você que me acompanhar em algum momento desse dia pela primeira vez, alguém usado por Deus te enviou essa oração, existe um propósito para isso. Antes de eu entrar aqui, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração e me direcionou para que eu ministrasse sobre a sua vida. Você precisa entender que você é uma pessoa escolhida por Deus. Eu não estou falando isso para te agradar. Próprio Deus diz, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Entenda que você é uma pessoa escolhida pelo Pai e Ele tem um propósito na tua vida. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. O Senhor manda te dizer que existem coisas na sua vida que você precisa vencer, que você precisa superar. Você está entendendo? O Senhor manda te dizer, você precisa vencer, você precisa superar. Existem coisas, fatos, situações que aconteceram na tua vida, que aconteceram no teu passado, que te marcaram muito, que te machucou muito. Mas olha o que eu vou te dizer, e é Deus que está mandando falar isso para você. Você é maior do que tudo isso que aconteceu na tua vida. Você é maior do que a tua dor. Você é maior do que o problema. Você é maior do que as lembranças ruins. Você é maior do que tudo de ruim que possa ter acontecido no teu passado. Chegou a hora de você superar, de você vencer. Porque Deus tem coisas boas. Deus tem história nova para a tua vida. O melhor de Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesse momento. Aleluia. O melhor de Deus está chegando para você. Mas tem coisas que Deus não pode fazer pela tua vida. Tem coisas que só você pode fazer. E uma delas, uma das coisas que Deus não pode fazer, é esquecer. É colocar um basta. Isso é você que tem que fazer. Eu estou com a Bíblia aberta aqui na minha frente. No livro de Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 13. Olha o que a Bíblia diz para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão na minha frente. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que Deus tem um cuidado muito grande. Eu estou sentindo isso aqui. O Senhor manda te dizer. Filha, tem coisas na sua vida que aconteceram. Que te marcaram. Que te machucaram. Que foi terrível. Tem pessoas que passaram na tua vida. Que te fizeram muito mal. Esquece. Ponha uma pedra. Esquece. E nem queira que elas paguem. Porque quem fez o mal, com certeza, colherá o mal. Mas você não precisa se preocupar com isso. Porque a Bíblia diz que para pessoas que fazem coisas ruins, existe a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Não deixe o teu coração ficar com mágoa, com ódio, com ancor. Libere o perdão. Libere o perdão. Quem foi que te fez o mal? Imagine essa pessoa na tua frente. E libere o perdão. Eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo de ruim que você me fez. Sabe por quê? Porque o que essa pessoa fez com você, com certeza, ela nem lembra mais. Já viu aquela frase? Que quem bate, esquece. Ela nem lembra. Esse episódio ruim só está na tua mente. E não existe mais em lugar nenhum. E diga-se de passagem, só faz mal para você. Você precisa viver isso aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem situações, lembranças, lembranças, perdoe, que de uma vez por todas tem que ficar para trás. Você tem que esquecer. E sempre que a tua mente quiser te levar àquele episódio, você tem que dizer, eu rejeito. Eu não aceito mais pensar nem lembrar disso. E pare de se achar coitada, coitado. Você é maior. Você é maior do que qualquer coisa ruim que possa ter acontecido na tua vida. Coisas novas só irão acontecer quando você colocar um ponto final nas coisas velhas. Eu sei que muitas vezes existem coisas que são difíceis de aceitar, que são difíceis de esquecer. Mas existem pessoas que elas ficam alimentando, pensando. Sempre que sua mente quiser trazer coisas ruins do passado, rejeite. Lembra do que a Bíblia diz? Procuro trazer à memória, aleluia, aquilo que me pode dar esperança. Você tem que trazer para a tua mente coisas boas, aquilo que pode te dar esperança. O alvo, alguns chamam de meta. Você tem que ter um alvo, uma meta, um objetivo. Chame do que você quiser. Você só não pode ter na tua mente o passado. Coisas ruins, coisas que te machucam, coisas que te fazem mal. Você é maior do que a sua dor. Eu quero até que você escreva aí. Dá legalidade no mundo espiritual hoje. Escreve aí abaixo seu primeiro nome e a frase. Eu sou maior do que essa dor. Não escreva minha dor. Porque você vai estar tomando posse de uma dor que não é sua. Escreva assim, seu primeiro nome e a frase. Eu sou maior do que essa dor. Que não é mais tua. Aleluia. Escreva. Você que está aqui pela primeira vez. Deus te abençoe. Só ele sabe porque trouxe você aqui justamente nessa oração. Que eu estou entregando isso. Ele sabe o motivo. Está na hora de viver um tempo novo, viu? Está na hora de viver um tempo novo. Está na hora de começar a rejeitar tudo que te leva ao passado, que te prende ao passado. Que te faz ficar deprimida, deprimido, te colocar para baixo. Está na hora de você viver um tempo novo na tua história. Prosseguir para o alvo. Coisas novas começam quando eu esqueço as coisas velhas. Você que está pela primeira vez, se inscreva no canal. A partir de hoje eu estou te adotando em oração. Eu serei profeta de Deus na tua vida. Quando você se inscreve, sempre que eu entro aqui para orar, a oração chega no teu celular gratuitamente. Logo aí abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE em letras vermelhas. Está vendo? Você irá clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. Por último, você verá a palavra TODAS. Você clica. Somente isso. Clique na palavra INSCREVER-SE, no símbolo do sininho e na palavra TODAS. Você que está aqui, que é minha ovelha querida, mais do que nunca, você tem uma missão hoje. Terminando essa oração, você vai compartilhar essa oração com 33 pessoas. E você que está chegando aqui pela primeira vez, faça isso também. Existem muitas pessoas com depressão, acorrentadas ao passado, pensando até em fazer uma besteira com a própria vida. E você, no dia de hoje, além de se curar, você vai ajudar a outras pessoas a se curarem também, enviando essa oração. Amém? Glória a Deus, ovelha querida. Eu vou orar por você. Dezoito horas eu volto, orando o Salmo 91. Não perca. Deixa o seu bispo orar pela tua vida nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é muito fiel em nossa vida, na vida dessa tua filha, desse teu filho que está agora aqui comigo e daqueles que entrarem aqui em algum momento desse dia para orar e para receber essa oração. Ela é maior do que essa dor. Ele é maior do que essa dor. do que todo momento difícil, do que todos os traumas que possam ter passado. Eu quero declarar nessa oração que o tempo novo chega. Que o tempo novo chega. E nesse tempo novo, ela irá viver. Ele irá viver coisas tão boas, tão boas, que eles nunca imaginaram em suas vidas. Eu profetizo. Um tempo novo. Um tempo de felicidade. Um tempo de vitória. Deus te ajudará. Você, a partir de agora, começa a se curar de todo o passado, memórias e lembranças difíceis. E um tempo novo há de começar na tua vida. A partir de agora, eu libero essa palavra, essa profecia sobre a tua vida. Diga, e eu creio. Ore assim comigo agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós. O vosso reino seja feita a tua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém? Você é maior do que qualquer dor, você é maior do que qualquer luta ou do que qualquer momento difícil que você possa ter passado. Você é filha do Deus vivo, filho do Deus vivo. Olha para a frente, tem coisas boas que irão se apresentar na tua vida. Amém? Não saia daqui sem compartilhar. Compartilhe com 33 pessoas e que Deus te use muito para fazer essa oração chegar nas pessoas certas. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo, um abraço. Até as 18 horas.